O sucesso da série MC Da Leste Mataram o Pobre Louco é inegável. Bateu vários recordes de audiência e se manteve em vários momentos em número 1 na Globoplay. Então família, será que pode ter uma segunda temporada ou não? Agora eu vou contar isso pra vocês. Então, já vai deixando se gostei e bora pro vídeo. Agora há pouco tempo lançou a série MC Da Leste Mataram o Pobre Louco e lá teve 4 episódios que foram um tremendo sucesso. Batendo até vários programas da televisão, vários programas da Globoplay se mantendo até em primeira em alta. MC Da Leste Pobre Louco foi um tremendo sucesso e pode sim ter uma segunda temporada. Já tá confirmado? Não tá? Não tá confirmado. Mas o que pode ter na segunda temporada do MC Da Leste Mataram o Pobre Louco? Então, vou falar aqui pra vocês. Minha opinião, né? Eu tenho várias coisas pra falar pra vocês, mas a primeira é mostrar mais aquele início até o fim da carreira do nosso Rio do Funk. Mostrando aquela ascensão dos fãs, né? Que no início começou com poucos, foi crescendo, crescendo, crescendo. Mostrando mais quem era o MC Da Leste. Mostrando assim, ó. Na época o MC Da Leste era o número 1. Mostrando aquele sucesso estrondoso dele. Que a cada música que ele lançava era recorde de visualizações. Também mostrando aquela cena. Na metronite, onde passam o videoclipe do MC Da Leste. O gigante acordou e ele reagindo que o clipe tinha batido tantas visualizações em pouco tempo. Sendo um recorde no funk na época. Já faz parte da história do Brasil. O dia em que o gigante acordou. Na minha opinião, a gente já começa por aí, né? Mostrando um pouco mais de quem era o verdadeiro MC Da Leste. O peso desse nome. Tinha que mostrar aquele lado pessoal do nosso rei do funk, né? Mostrando muito mais detalhes sobre a ONG Pobre Loco, né? As ajudas que ele dava para as pessoas, né? Tipo, tem diversos vídeos dele na internet entregando ovo de Páscoa para as crianças carentes, né? Então, eu acho que tudo isso tinha que ser englobado. E mostrando detalhes por detalhes, né? Tudo que ele ajudou as crianças, né? Ou pouco, pelo menos, que tem de registro, tem que aparecer. Na minha opinião, tinha que pegar todos os celulares, notebook, computador. E arrumar tudo. E achar vários detalhes lá. Procurar vários detalhes sobre o rei do funk. Para trazer para nós. Quem sabe lá dentro não tenha até mais músicas inéditas, né? Letras escritas que ele não botou no caderno. Que ele fez pelo celular mesmo. Tipo, minha opinião, podia trazer bastante dessas coisas, né? Que eu acho que seria muito interessante para os fãs. Também trazendo as roupas dele, né? Tudo de roupa que deve ter dele ainda. Trazendo mais sobre o fã-clube Deusa da Ostentação, né? Mostrando as meninas tudo que participavam. Dando seu relato. Eu acho que seria muito, muito, muito legal, né? Também trazendo vários MCs amigos do Daleste. Tipo assim, ó. Eu não lembro de ter aparecido, tá? Se apareceu foi muito rápido. Que foi o Yoshi, o Dedê, o Danado, o Nego Blue, né? Esses MCs tudo tendo uma parte importante. Contando relatos, vivências com o Daleste. Eu acho que isso ia ser muito incrível, sabe? Que nem o Nego Blue. Foi lá e contou no Vodipar. Um dos primeiros torneios que o Daleste participou. Ele foi lá e contou detalhes, assim, ó. Incríveis. Que numa produção, assim, da Globoplay ia ser uma coisa sensacional, gente. Trazer isso roteirizado ia ficar incrível. Incrível, na minha opinião, tá? Ia ficar demais. Também tinha que trazer mais parentes, né? Do MC da Leste nessa segunda temporada. Tipo assim, olha só. Eu senti falta de aparecer mais ali a Rafa Pelle, né? A Fabiola. O MC Land, né? O David. O, né? O Gustavo. O Leozinho. Eu senti um pouco de, sei lá, eles comentando, falando alguma coisa. Ah, o meu tio, meu primo, era de tal jeito, me tratava de tal jeito. Tipo, eu acho que isso, assim, ia trazer uma carga emocionante, assim, né? Eles trazendo os relatos, a última lembrança que tem com eles, a melhor lembrança. Eu acho que isso ia ser incrível, sabe? Até trazendo detalhes, sei lá, por exemplo, né? A Fabiola e a Rafa da infância ali, triste, né? Tipo, o ponto de vista delas, vendo eles crescendo. Eu acho que isso ia ser gigantesco pra uma série, sabe? Uma segunda temporada. Isso aqui eu acho mais difícil, mas eu acho muito importante. Quem sabe ir bem a fundo, bem a fundo, bem a fundo e achar bastidores do videoclipe São Paulo ou bastidores do Funk TV Visita, né? Trazendo cenas, quem sabe, que não foi pro corte final e deixaram separado. Quando vê, ainda tem gravada, né? Tanto do Funk TV Visita, quanto do Clipe São Paulo, pegar esses detalhes, tudo, sabe? E mostrar aqui pra nós, trazendo cenas inéditas do Daleste. Fotos, quem sabe, que ninguém nunca viu, que foi só dessa época, né? Versões descartadas, quem sabe, do Clipe São Paulo. Eu não sei se essa versão que saiu é a oficial final. Não sei se tinha uma outra versão. Quem sabe podia trazer mais coisas, né? Eu acho que ia ser grandioso, assim, e até a participação do Daleste em clipe de outras pessoas, né? Trazer se tem bastidor, detalhes. E eu acho que ia ser muito interessante, muito interessante. Até trazendo também o Conde Zila, né? Pra comentar que tem um vídeo. Já apareceu o Rodrigo de R6, né? Agora podia aparecer o Conde Zila apontando. Tem até um vídeo do Conde e do Daleste juntos, né? E o Daleste até brinca falando Conde Leste, né? E aí, se ia ter o clipe da Ipanema ou não. E se ia ter o clipe mesmo da Doce Vingança ou não. Porque quem não sabe, né? O Daleste anunciou que ia fazer um clipe na Conde Zila que era a Doce Vingança. E aí, até a Ipanema falaram que poderia sair, né? Ostentação Fórmula Normal, se eu não me engano. Talvez comentaram alguma coisa assim. Então, todas as quebradas 5 também, se eu não me engano, ia sair com um videoclipe. Será que o Daleste não gravou? Alguma dessas coisas, algum desses clipes e deixou guardado em algum lugar. Ou fez uma versão mais amadora desse clipe. Ou dando detalhes, ou escreveu detalhes como queria que fosse. Eu acho que seria incrível. Incrível uma segunda temporada também. Uma das coisas também que eu acho muito interessante. É falando sobre essa inteligência artificial. Que tá trazendo a voz do MC da Leste de volta, né? Óbvio, a inteligência artificial ainda tem muito, muito, muito a melhorar. Mas, já tá trazendo paradas incríveis, assim, sobre o Daleste. E aí, aquelas músicas que ficarem completas, né? Além de participar com outros MCs, pode complementar com a própria voz do MC da Leste, né? Tipo, olha, é coisas incríveis que vai dar pra fazer futuramente, né? Até a questão da deepfake, né? Botar o rosto do MC da Leste num ator. Eu acho que isso seria coisas que, tipo, mostrando uma música feita totalmente de inteligência artificial, do zero, roteirizada, né? Ou pegando o Daleste em um caderno cheio de letras. Aí, uma daquelas letras, alguém da família que sabe alinhar, tipo o Rodrigo mesmo, sabe a linhagem do Daleste cantar. Pegar, botar a inteligência artificial em cima e lançar uma música do MC da Leste na linhagem de pensamento do próprio Daleste. Com as letras dele, com a voz dele. Aí, o rosto do Daleste em algum ator. Então, eu acho que tudo isso seria grandioso. Ia ficar incrível, 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 incrível. E, pra finalizar, né? Naquele tom de mistério e bem mais a fundo. Quem é o Jota? Trazer esse Jota, né? Mais pra realidade nossa, né? Conseguir uma entrevista com ele. Ele dando seu relato de tudo que aconteceu. Eu acho que seria o ponto-chave, assim, dessa série, né? Depois de mostrar vários momentos emocionantes. Momentos da trajetória do Daleste. Ainda, essa segunda temporada, mostrar também o Jota. E, quem sabe, ali nos detalhezinhos, né? Mostrar aqueles vídeos, né? Que, tipo, que tem um cara que fala que o... Ah, o Daleste vai morrer, né? Tem um vídeo no segurança falando que eu já sei a verdade sobre aquele vídeo. Mas eu acho que seria interessante mostrar pras pessoas o que realmente é esse vídeo. Mas essa parte do Jota, eu acho que seria assim, ó. Trazendo ele a público. Ele falando, fui eu ou não fui eu. Ia ser incrível. Incrível, incrível, incrível. Que é uma coisa que ele não vai esquecer desse Jota, né? Porque o Daleste era um dos MCs mais estourados, mais famosos. O que motivou o Jota a fazer isso. Ou se ele não fez. Mas ele sabe quem fez. E daqui a pouco ele fala quem fez, né? Tipo, eu acho que tudo isso seria grandioso pra uma segunda temporada do MC Daleste. Mataram o pobre louco. E aí? Tu curtiu? Gostou do vídeo? Gostou dessas teorias, né? De tudo que eu tô falando? Então, deixa o gostei. E muito obrigado por assistir. Não esquece de clicar no próximo vídeo que tá passando na tua tela. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou Michel Mota. E até mais.